Nós vamos falar com a fisioterapeuta que veio hoje para o nosso programa para nos trazer dicas importantíssimas a respeito, por exemplo, dos cuidados com recém-nascidos. Antes da gente conversar com a nossa querida Kaline Matos, que veio hoje aqui, é fisioterapeuta, super preparada, se especializou e trouxe dicas importantes. Acredito que ela já tenha ficado sabendo e já tenha participado de muitos erros quando o assunto é visitar esses recém-nascidos. Primeiro, muito bom dia. Bom dia, Vanusa. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer imenso estar participando do seu programa. É um prazer todo nosso. Gente, deixa eu falar para vocês. O que aconteceu com a Vanusa? O Bruno hoje tem 11 anos, né? O Bruno tem 11 anos. Mas quando o Bruno nasceu, eu obviamente estava lá, tendo o Bruno, né? E quem estava do lado de fora? Os meus familiares, né? E meu filho maior também. O que aconteceu? A Vanusa não estava lá para ter esses cuidados. No momento que o Bruno nasceu, que ele saiu da sala de parto, a primeira coisa que aconteceu com o Bruno, o Bruno chegou perto das pessoas e uma pessoa sem maldade, obviamente, de forma inocente e é por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para condenar. Nós estamos aqui para te trazer dicas que vai fazer com que você aprenda que determinadas situações não podem acontecer, principalmente com o recém-nascido. quando o Bruno saiu da sala, que estava todo mundo esperando, uma pessoa veio e tirou uma foto com flash. E foi bem no olhinho do Bruno. Passou um tempo, eu passei quase dois, três meses lutando e saindo de casa, levando o Bruno para urgência com o olhinho inflamado. Não sei se foi por causa disso ou não, naquele momento, mas o Bruninho, segundo o médico, isso foi errado, foi incorreto. Agora, você imagina outras dicas que talvez, ela vai me dizer se isso é certo ou se é errado, mas outras dicas que você precisa ter e fazer durante a visita de um recém-nascido. Essa história pode parecer que não tenha sido por isso, mas está errado, não está, Kaline? Está errado, Vanusa, porque tudo incomoda muito, né? Você, como mãe, às vezes de primeira viagem, você se sente segura. Então, eu sempre falo que a principal dica de uma visita a um recém-nascido é não visitar. Olha que legal, né? Inclusive, em 2019, eu fiz uma campanha, eu tive que fazer uma campanha aqui em Teresina para conscientizar as pessoas, para dar um tempo para essa mãe, para essa família, para essa criança se adaptar à vida. E é algo que incomoda muito e agora, na pandemia, está incomodando demais, né? Eu acredito, porque assim, é errado, por exemplo, ela já disse que o importante é que você, de imediato, nem vá para essa visita. Nem vá, nem visite. Principalmente, essa fase do primeiro mês. O primeiro mês, ele é muito intenso. O primeiro mês, são extremas adaptações. Então, aquela criança, ela não está preparada, né? Para ter um contato imediato com muitas pessoas. Essa mãe não está preparada, né? A mãe que chega no puerperio, chega em casa, sentindo dor, desconforto, ela não tem cabeça para lidar com visitas, né? A nossa cultura piauiense, ela é uma cultura bem diferenciada. Então, você não vê isso em outros estados. É algo que acontece exclusivamente aqui. E principalmente no momento, por exemplo, no momento que a criança nasce. Agora, na pandemia, mudou. Mudou muita coisa, até porque o próprio sistema de saúde não permite mais que seja como era antes. Mas antes, vamos falar do antes. Você ia para a maternidade, lá teriam os familiares, né? Os avós, o pai, o filho, enfim. Mas, em outros momentos, foi para o quarto, parece que está liberado. Aí, toda hora, entrava uma pessoa diferente e com crianças. Aquelas crianças que ficam correndo de um lado para o outro, ficam querendo pegar no bebê, dentro da maternidade é complicado. É muito complicado. A gente vê essa cena, ainda, a gente já está voltando a ver essa cena. Que o ideal é que realmente tenha restrição de visitas. Mas, assim, a gente sabe que é algo cultural. Muitas vezes não tem como a gente intervir, evitar. E aí, cabe usar o bom senso, né? Usar o bom senso de ser uma visita rápida, de preferência na maternidade. Ou esperar essa fase inicial de um mês, quando aquela mulher se recupera do puerpério, né? Que o ideal é 40, 45 dias. Que não toque no bebê, né? Que não manipule o bebê. Todas as mulheres ficam inseguras. Por mais que você já tenha filhos, né? E é algo que acontece muitas vezes, você esquece do que você vivenciou. Eu vejo isso diariamente. Mães que sofreram com visitas, fazendo visitas para as mães. Então, é algo que realmente incomoda bastante. Você falou um assunto interessante. Na hora da visita, a mãe está muito fragilizada. Demais. Ela acabou de sair de um parto. Tem que ter cuidado com o emocional dessa mãe. Porque, através do emocional dessa mãe, doutora, a questão da amamentação também pode ser prejudicada, não pode? Com certeza. A amamentação, ela está ligada diretamente ao estado emocional. Então, se uma mãe não está bem emocionalmente, ela não consegue amamentar. Aí vai outra dica importante. É evitar exemplos negativos. Ai, meu peito feriu. Eu sofri muito. Eu não tive leite. Certas conversas não são interessantes. E não vale a pena. Se não for para você contribuir de uma forma positiva, você deve evitar esses comentários. E é só o que a gente presencia. Pessoas chegando, inclusive, deixando a mãe até mais angustiada. Nossa, seu peito é pequeno. Essa criança está chorando com fome. Não está satisfazendo. Nossa, o peito está muito ferido. Vai inflamar. Então, são situações negativas que a gente tem que evitar mesmo. Até comentários de comparação. No terceiro dia, eu não estava assim. Será que está tudo bem com você? Será que essa criança está normal? Porque a minha não chorava. Essa criança está chorando demais. Então, são situações que deixam as mães... Eu acredito, pela minha experiência, por acompanhar mães há 15 anos, é o ponto que mais estressa as mulheres. Elas não se estressam com o desconforto da amamentação, da cirurgia. Nada disso. Nem com os cuidados com o bebê. É bem leoa, né? Nem com os cuidados com o bebê. Passam a noite inteira acordadas, não sofrem. O que elas sofrem, realmente, é com as intervenções, né? As comparações, as visitas, nas horas indesejadas. As crianças, elas passam a noite inteira acordadas. Com isso, elas vão dormir durante o dia. E essa mulher tem que acompanhar o ritmo dela, do bebê, né? E aí, muitas vezes, é o horário que a visita chega. É o horário que ela poderia estar dormindo. Bom, então vamos lá. A primeira dica. Evite uma visita no primeiro mês. Justamente. Evite. A segunda dica. Se for para visitar... Uma visita rápida. Rápida, evitando levar crianças? Com certeza. As crianças, geralmente... As crianças são muito fáceis de adoecer. Sempre estão gripadas, com resfriado. Então, isso acaba limitando um pouco, né? Você não deve levar vírus, por exemplo, para a casa de um recém-nascido ou para a maternidade. Então, o ideal é que não leve as crianças. Vamos falar de avós, que não tem como fugir. E vamos falar dos pais. No caso, o pai. Durante esse tempo, como fisioterapeuta, quais seriam as dicas quando o assunto é... Vou pegar no bebê. A gente está mostrando uma imagem aí, né? Da avó, do pai. Como seria mais interessante? Aquele pai quer segurar o filho. Aquela avó quer segurar o neto. E aí... Quais seriam as dicas? Olha, a rede de apoio, ela deve estar presente com essa mulher desde as primeiras horas após o nascimento. Hoje, inclusive, eu sempre parabenizo os pais, porque a gente está tendo uma geração de pais bem mais participativos, conscientes, apegados, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de preparar o casal na gestação. Então, eu realizo cursos de orientação, tanto para o pai como para as avós, que eles aprendem a manipular. Então, é algo que vale muito a pena e deixa esse pai de primeira viagem mais seguro. As avós também, elas precisam de muitas orientações. Por quê? Porque elas vivenciaram, vamos usar, uma situação totalmente diferente do que a gente vivencia agora. Fraude descartável, produtos, então isso não tinha na época delas. E também em relação à amamentação, porque geralmente elas não amamentaram. As mulheres que tiveram bebê na década de 70, 80, não existia essa consciência da importância da amamentação como é agora. Então, elas têm muitas dúvidas. Então, assim, preparar a rede de apoio é fundamental. A preparação na maternidade também, receber as orientações, aprender a pegar, a posicionar o bebê, a dar o banho. Isso é fundamental. Olha só, são dicas importantes para você receber. E aí, pronto, começou as visitas. A partir de que mês? Que já fica mais tranquilo. Geralmente, a partir do primeiro mês, né? Completou o primeiro mês, a mãe já fica mais tranquilo. Já pode começar aos poucos, né? Lembrando, tem mulheres que gostam de receber visitas, tem mulheres que gostam de estar em contato. Com a família, com os amigos. Quando isso é da vontade da mulher, tudo bem, né? Ela quer conversar, ela quer se distrair. Mas, geralmente, isso parte dela, né? Não do convite, né? Porque, geralmente, você fala assim, ah, eu posso ir visitar? Então, quando essa mulher esboçar esse desejo, a gente deixa. Pronto. Mas, geralmente, é muito cansativo o primeiro mês de adaptação. Tem a depressão pós-parto também, que é algo que traz, assim, que ela precisa mais ainda da presença do marido, da avó, da mãe. Não só a questão da depressão, que já é um caso bem grave, mas todas as mulheres... Precisam dessa atenção, né? É, elas passam por um período que é chamado de baby blue. Que são dias azuis. Dias de cansaço, de choro, de indisposição. Por isso, é que elas precisam de paz. Certo. Precisam, realmente, absorver esse primeiro cuidado com o bebê. Olha, aconteceu uma cena também, recentemente, aconteceu uma cena da Lorem Prota com o Léo Santana, com a chegada do primeiro filho. Aí, eu pergunto aqui pra nossa fisioterapeuta, pra que ela possa nos dizer. No caso, no momento da gente, da pessoa segurar o bebê, doutora, qual o cuidado que ela tem que ter? Gente, eu levei um susto quando eu vi a Lorem Prota indo pra o banheiro. E no momento que ela foi pegar o bebê do colo do Léo Santana, que ela trouxe o bebê até o colo, ela segurou o bebê sem segurar com a outra mão na costinha da criança. A sensação que a gente tem é que a criança... Ia cair. Iria cair. Assim, quais são os cuidados, como fisioterapeuta, que tem que ter pra aquela mãe de primeira viagem, pra aquele pai de primeira viagem, quais são os cuidados que tem que ter naquele momento... Porque ali não é um bonequinho. Ali é um bebê que tem vida e que corre um risco muito grande. Cada bebê nasce de uma... Nós estamos numa época totalmente diferente. Tem bebê que parece que já nasce querendo caminhar, né? Então, o cuidado é... São três pontos de proteção. A gente posiciona sempre no quadril e posiciona segurando o tórax. Nunca deixar sem essa mão atrás. Nunca deixar, porque o bebê não tem força e músculo nenhum, então ele não consegue se segurar. Apesar de que é muito difícil a gente dar um jeito no bebê, porque as articulações dele são todas flexíveis ainda. O primeiro mês ainda é muito flexível, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. Até porque você pode deixar o bebê inseguro. O bebê, ele é acostumado a ter proteção. Ele tava dentro da barriga, na posiçãozinha fetal. Então, qualquer posição que a gente tire ele desse padrão, ele fica estressado. E que é normal. A mãe de primeira viagem, o pai de primeira viagem, ele tá aprendendo tudo ali. É tudo muito novo. Mas pra evitar a gente... Sempre quando eu vejo bebês ainda bem novinho no colo da mãe, que eu vejo aquela mãe segurando o bebê que não tem essa certa proteção com a outra mão, eu fico extremamente assustada, porque as crianças, elas estão realmente... Elas são diferentes, né? Cada uma tem uma reação diferente, né? Então, é o quadril, o tórax e a cabeça, né? A cabecinha do bebê é extremamente importante. Sempre tá apoiando, porque ele pode fazer um movimento brusco, ele pode ter dificuldade pra respirar. Se ele cai com a cabecinha pra frente, né? Acaba obstruindo um pouco vias aéreas superiores. E aí, ele não consegue respirar. Então, é extremamente importante que tem esse apoio. Mas isso a gente consegue fazer. Às vezes, os pais ficam inseguros. A gente sempre estimula. Às vezes, o pai tenta pegar. Parece que coloca o bebê em um S, sabe? E a gente fala assim, não, aí tá ótimo, é assim. E aí, vai orientando o bebê e orientando, na verdade, a família com os cuidados do bebê. Faltou alguma dica, alguma informação que a gente pudesse passar pra quem tá em casa? Então, pra finalizar, a gente só queria falar realmente desse tema que é muito importante. As pessoas respeitarem esse momento. Evitar visitar, principalmente agora por conta da pandemia. Eu, infelizmente, acompanhei algumas famílias que a família inteira foi contaminada, inclusive o bebê, com visitas pelo Covid. Então, o ideal é que fique realmente restrito àquela rede de apoio, né? Que a mulher se recupere, mesmo passando esse período de um mês, por conta da pandemia. O vírus ainda tá solto. Que as amigas, que os familiares... Não é a cura. Não é a cura, infelizmente. Respeitem esse momento e realmente evite fazer visitas ao recém-nascido. Obrigada, viu, minha querida? Seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Vamos colocar aí, pra você entrar em contato com a doutora, está aí na telinha o Instagram dela, tá? Você pode falar com ela através do direct. Busque mais perguntas e informações se você desejar, tá bom? Mas eu quero agradecer de verdade a você. Bom, vamos lá.